Porque uma mulher denuncia ter sido vítima de um estelionato amoroso. Ela conheceu o então namorado através de um aplicativo de redes sociais. E através desse aplicativo, eles começaram a ter um relacionamento que durou mais ou menos um mês e meio. E de acordo com essa mulher, esse namorado sumiu, sem dar nenhuma explicação. O detalhe é que ele foi embora e deixou com ela um prejuízo. Acompanhe comigo essa reportagem e pode pôr na tela. A mulher diz que desde que conheceu o homem, sempre pagou tudo pra ele, que alegava não poder trabalhar. A gente inicialmente se conheceu por um aplicativo. Pouco tempo após, nós resolvemos nos conhecer pessoalmente. E desse dia pra cá, nós não mais nos separamos. Só que com o passar do tempo, ele veio mostrando de fato quem ele era. Ele não ia trabalhar, ele falava que estava encostado pelo INSS. E nunca tinha dinheiro pra nada, sempre pedia dinheiro pra mim. A vítima e o suspeito tiveram um relacionamento curto, de pouco mais de um mês. Mesmo assim, os dois conheceram alguns familiares um do outro. A mulher conta que com o tempo, o homem começou a mudar e pediu pra terminar o relacionamento. A vítima diz que só percebeu que caiu em um golpe quando tentou falar com o suspeito, só que ele não respondeu. Ele estava bem mais grosso, bem mais ríspido, absolutamente distante, e disse que precisava de um tempo e era melhor eu me afastar. Essa foi a última vez que eu vi. Só que um dia antes disso, ele me pediu um valor em dinheiro, onde foi creditado via Pix na conta dele. A mulher já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. E espera agora que o suspeito devolva todo o dinheiro que ela gastou com ele durante o namoro. Um prejuízo de mais de 2 mil reais, que por pouco não foi maior. A gente estava viabilizando uma forma de abrir uma empresa para que ele tomasse conta. Ou seja, eu ia fazer um empréstimo, ia ficar todo o débito na minha conta, no meu nome, a dívida ia ficar no meu nome, e no fim das contas quem ia pagar seria eu. O fato é que centenas de mulheres caem em golpes como esse diariamente. Algumas procuram ajuda e também a polícia. Outras se sentem envergonhadas e não querem ajuda. Tentam se esconder de toda a situação. Já os criminosos aproveitam da fragilidade dessa vítima, que muitas vezes está carente, está precisando do apoio de uma outra pessoa. É aí que o bandido entra. Ele se diz um gentleman, um homem perfeito, aquele que quer dar de fato tudo o que essa mulher precisa. Oferece carinho, promete amor incondicional, mas assim que a primeira oportunidade surge, ele começa então a dizer que está passando por dificuldades financeiras. Tenta, a todo custo, tirar dinheiro dessa vítima. E a partir da primeira vez que ele consegue, as outras ficam fáceis. Agora, a pergunta que todo mundo se faz, por que cada vez mais mulheres continuam caindo nesse tipo de golpe? Essas mulheres, sobremaneira, elas têm uma maneira codependente de amar. Então, acho que essa é a grande sacada da história. Esses homens, eles percebem que essas mulheres são vulneráveis na maneira de amar. E aí eles preparam um discurso. Acostumada a lidar com casos como esse, a advogada, que também é psicóloga, fala o que fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. Desconfie, atente-se, tome cuidado. Todas as vezes que esse discurso, ele é modulado, de maneira assim, a entrar na sua história de vida, a pessoa que o está fazendo, está te stalkeando em algum lugar, já soube de você em outros cantos, vigia suas redes sociais, sabe mais ou menos aquilo que vai colar e aquilo que não vai.